Boa tarde gente, é com muita tristeza que eu venho aqui anunciar que faleceu hoje o produtor musical Arnaldo Sacumani Ele fez diversos programas, inclusive ídolos, inclusive o programa do Ratinho, ele era jurado, né? Astros, ele era muito conceituado no mundo musical e ele tinha problemas renais, estava passando por um tratamento extenso, diabetes, graves O produtor Arnaldo Sacumani, ele fez júri também com um outro produtor, né? Que também faleceu do Astros E com a Cis, né? Que era uma outra produtora também E gente, eu gostaria aqui de informar que o produtor Arnaldo Sacumani já se encontrava dois meses hospitalizado Com a saúde muito debilitada e a esposa dele preferia falar muito sobre o assunto Falar muito sobre o estado de saúde que se encontrava o Arnaldo Sacumani Ele estava contratado pelo SBT, já passou pela Band, já passou pela TV Record, né? E por último, ficou muitos anos trabalhando na emissora do Silvio Santos Então fica aqui nossa homenagem, né? Todo o nosso respeito ao produtor Arnaldo Sacumani Produtor musical Arnaldo Sacumani, tá bom? Que Deus proteja e conforte o coração de toda a família dele Dos amigos, familiares, dos fãs Que respeitavam muito o trabalho desse grande profissional aí, né? Da música brasileira Toda essa produção musical brasileira Ele que produziu aí Mara Maravilha E inúmeros outros artistas que nós conhecemos muito bem Aí, país afora Tá bom, gente? É... Me despeço aqui E... Fica aí todo o nosso respeito, nosso carinho e admiração E... Nossos pêsames a toda a família do produtor musical Arnaldo Sacumani Descanse em paz Nossos pêsames a toda a família do produtor musical Arnaldo Sacumani Nossos pêsames a toda a família do produtor musical Arnaldo Sacumani Descanse em paz Nossos pêsames a toda a família do produtor musical Arnaldo Sacumani Nossos pêsames a toda a família do produtor musical Arnaldo Sacumani Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz